Oi, oi meus amores, iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal, se você é novo por aqui, seja muito, muito bem-vindo, eu convido você a se inscrever e fazer parte da nossa família, deixa o teu gostei nesse vídeo que me ajuda demais na divulgação, e se vocês quiserem nos acompanhar mais pertinho pelo Instagram, eu vou deixar passando aqui embaixo, gente, eu baixo aqui a máscara, eu tô aqui, vou botar ali, fala oi, e aí galera, gente, ele tá aqui, já está aqui em trás, gente, eu deixei aqui, eu não vou mostrar pra vocês não, mas ele tá aqui, aqui de trás, porque, gente, a gente veio vacinar ele, pra gente conseguir a vacina dele, a gente teve que vir, a gente acordou, né, amor, três horas, três horas, né, duas horas da manhã, e a gente ia pra cá três horas, chegou quase três horas aqui, e até agora, pra gente conseguir uma senha, gente, pra poder vacinar ele, porque na outra vez que a gente veio, eu vim aqui, não consegui, gente, tive que ir pra outro lugar pra poder conseguir, muito, muito difícil, e eu vou mostrar pra vocês quando a gente chegar em casa, e vou explicar pra vocês como foi, tudinho direito, tá, gente, é só isso, eu sei que daqui pro final da quarentena, minha orelha tá assim, Amores, eu cheguei em casa aqui, gente, quero conversar com vocês, né, já, consegui colocar ele pra dormir, cheguei, consegui colocar ele, tá bem joadinho por causa da vacina, mas graças a Deus, né, eu falei pra vocês, a gente foi atrás, eu consegui, né, como chegamos lá, já tinha gente, né, tinha gente que chegou, né, mais cedo do que a gente, e já tinha gente lá, mas a gente conseguiu, né, vacinar ele, tá bem joadinho, e, gente, eu tô aqui na área, tá, aqui fora, e se tiver escutando algum barulho aí, mas eu tenho uma coisa pra falar pra vocês, gente, porque, olha, difícil uma pessoa, né, pegar uma criança, vai levantar duas da manhã, pegar uma criança e ficar lá, ou, pra esperar até seis horas da manhã pra poder conseguir uma senha, tem que esperar, porque senão não consegue, porque a vacina que vem pra eles, né, essa vacina que vem, vem poucas doses, só vem 70 doses, e aí, são tanta gente, uma população grande como essa, não vem pra todo mundo, é, sabe que a maioria das pessoas trabalham, e quando não vai, fica humilhando a gente, dizendo, ai, não trouxe a criança, mas como se a gente não trouxe, a gente veio, não conseguiu encontrar, a gente conseguiu, e aí, eu, mas, meu esposo, fomos mais cedo, muito mais cedo, né, e eu falei pra vocês, e conseguimos dessa vez, mas, gente, vocês viram que tava me dando dó no coração, vendo cada mãe lá, com seus filhos, né, pela madrugada, com aquela neblina, né, fazendo muito frio com as crianças no colo, gente, tinha bebê lá até de três meses, gente, de três meses, quatro meses, criança mesmo, entendeu, e assim, aquilo ali tava me deixando muito, muito, entendeu, isso é uma falta de respeito mesmo, muita falta de respeito, eu tava falando com meu esposo que eles deveriam mais se organizar, né, ver coisa certinho, pra dar mais certo, gente, pra poder distribuir, né, já como não vem, como eles falam, que não vem tanto suficiente, né, porque isso aí, a gente deveria entender que quando uma criança não fosse, né, chegasse o dia da vacina, se não tivesse, não era pra eles falarem, ai, porque você não vacinou a criança, se a gente vai, não tem, não vem doses suficientes, mas a gente sabe que coisa do SUS é assim mesmo, gente, coisa do SUS a gente já sabe, coisas que, que é dadas assim pelo SUS, né, e aí, gente, eu fui, mas graças a Deus eu consegui, né, já está bem, bem enjoadinho mesmo, mas graças a Deus também, que ele dormiu, tá dormindo ali, e botei ali, enfim, conversar com vocês, gente, desabafar isso aqui, porque da outra vez que eu fui, eu não sabia, né, o valor, falar pra vocês, o horário exato pra ir, né, que me falaram uma coisa, me falaram, não, eu vi um status da nossa agente de saúde, porque ela não me falou, vi no status dela aqui do WhatsApp, que iam distribuir essa vacina, e aí, tava lá oito horas, e eu saí daqui sete horas, fui lá, cheguei lá, já tinham distribuído todas as vacinas, aí a moça falou pra mim assim, olha, foi muito mais cedo que a gente distribuiu, né, e já acabou, eu falei, mas me falaram que ia começar oito horas, olha, pois quem te informou, tava muito mal informado, então, eu fiquei assim, nossa, a gente não sabe, né, a gente não sabe, e aí, agora, toda vez, gente, quando tem, eu fico sempre mandando mensagem, eu tava tentando ligar pra lá, pra conseguir, faz tempo essa vacina dele, não tava conseguindo, ele sempre mandava eu ligar novamente, até que um dia, eu consegui, né, e no mês que eu consegui, que foi a segunda dose do Jai, dessa vacina, que eu consegui, eu fui cinco horas da manhã pra lá, cheguei lá, já tinha fechado, ninguém dava de ver, gente, meio essa pandemia, eu fui lá, ia lá, central de vacina, não dava nem de ver direito, só de, ó, de gente, tava assim, de gente, gente, uma pessoa em cima da outra, criança, e era isso, e aí, eu perguntei pra moça, ela falou que já tinha acabado, aquelas pessoas que estavam ali, já estavam com as senhas, e aí, disse que tava distribuindo, né, no PSF, que era um postinho de saúde, cheguei lá, tinha pouca gente, né, porque o postinho ia ser aberto só oito horas, né, da manhã, e nesse momento, era quase dando seis da manhã, e aí, eu fiquei lá, até às oito, às oito e meia, mas eu fui atendida só apenas às nove horas, gente, fazendo muito, muito frio com as crianças, gente, é, tipo, de cortar o que a gente vê aquilo ali, é uma coisa, assim, uma falta de respeito muito grande com as mães, ficar ali, sabe, não ter uma pescoço pra acolher as mães, ficarem ali com os filhos, sabe, e ficar ali pra poder conseguir uma única vacina pro filho, é sofrido, viu, é dolorido pra gente, mas a gente tem que enfrentar, né, porque a gente não tem condição de pagar uma vacina dessa, né, o homem, né, que o meu marido trabalha, ele falou que comprou pro filho dela essa vacina, e falou que é bem cara, ele não falou o valor pro meu esposo, mas ele falou que é bem cara, cara, então, pra ele que tem condição de dizer que é bem cara, então, ela é um pouco cara, né, então, a gente tem um jeito de a gente passar por tudo isso pra poder conseguir pro filho da gente a vacina, né, gente, porque senão as coisas não vão. É, meus amores, espero que vocês tenham gostado, o vídeo foi esse, eu queria falar mesmo, esclarecer pra vocês, né, as coisas que estão acontecendo aqui, porque pensa numa coisa difícil, viu, uma coisa, assim, complicada pra mãe ver e ouvir e dizer pra vocês, porque pra gente passar por isso aqui pra poder conseguir, é assim, gente, a vacina, poder conseguir sempre assim, aí agora essa vacina só vai ter quando já tiver um aninho, gente, um aninho, já tô vendo o sacrifício de novo, todo, pra conseguir de novo essa vacina dele, né, gente, não sei se aí na cidade de vocês é assim, gente, mas eu achava, eu penso assim, gente, se eu estiver errada, se vocês acharem que eu esteja errada, vocês me corrigem, mas assim, poxa, em plena pandemia, eles poderiam dar um jeitinho, né, pra organizar mais certinho essa vacina pras crianças, né, pras mães, pra não ter muita gente, né, aí, aqui na minha cidade, na cidade que nós estamos, é, muita gente não tá indo porque tá tendo um toque de recolher, né, porque tem um todo de horário que é pra pessoa tá na rua e pra eles não encontrar ninguém porque senão a pessoa é montada, coisas assim que eu não sei direito explicar, mas acho que vocês entenderam. E aí tem tudo isso aí, gente, é difícil, gente, se eu falar pra vocês, é difícil, viu, pra conseguir aqui, mas antes, gente, tava bem fácil ainda a pandemia, não sei se é por causa dela, por conta, porque essa primeira vacina que eu consegui, já vi que era difícil, antes da pandemia, né, que eu consegui aqui no postinho aqui pertinho, ou então um pronto atendimento aqui pertinho da minha casa, eles estavam vacinando as crianças lá, agora não, só tão vacinando num local e quando vem é assim, tem uma mulher lá que vem, né, gente, e outra coisa, tem gente assim que a gente passa o que passa e a gente fica assim, poxa, eu peguei a senha, né, tava certinho, a moça chegou e aí a moça queria entrar na minha frente, porque ela tava com o bebê, só que eu tava com o Jadson também, só que o Jadson tava com o pai dele, entendeu? E aí foi que uma moça falou assim, nossa, ela quer passar na frente, aqui não tem prioridade no momento, outra mãe falando pra mim, por quê? Porque todos nós aqui estamos aqui desde de 3 da manhã, 3 da madrugada estamos aqui e normalmente estamos com nossos filhos pra poder conseguir uma vacina, então uma pessoa que chega quase na hora da entrega das senhas, aí ela chega e já quer passar na nossa frente, que chegamos mais cedo, isso é injusto, entendeu? Aí ela tava meio revoltada lá, queria entrar na minha frente, ela tava com o bebê dela no carrinho e tudo mais, mas eu não faço muita coisa, entendeu? Mas as mulheres lá não estavam gostando muito não, porque, gente, querendo ou não, é uma coisa assim, pelo suíço, vai do que a gente quer, da hora que a gente chega, porque tem muita gente que trabalha, tem muita gente que tem o que fazer, né, que vai chegar cedo, porque quer chegar cedo pra pegar a senha pro filho, porque muitos filhos, que depois, né, disso, muitas mães chegaram lá depois que eu cheguei e já não tinha mais, né, falou, ó, acabou, só é 70 doses, já acabou, todo mundo já pegou e muitos voltaram, porque disse que só na próxima vez que vão entregar. Na outra vez que eu fui, quando eu cheguei lá, era só 40, gente, nessa unidade lá, aí eu fui em outra, era mais 40, ainda bem que eu consegui, eu peguei a 100 a 30, se eu não tiver enganada, pra mim conseguir, entendeu? Então, gente, tem que dar os nossos pulos, entendeu? Pulo, pulo mesmo. E aí, quando elas chegam, lá não tem nenhum banco, nada, a gente tá em pé lá esperando, até as seis e pouco, seis e pouco que eles chegam, pra gente conseguir. Mas, é como eu falei pra vocês, graças a Deus a gente conseguiu, né, a gente trouxe ele, vacinamos, trouxemos, botei ele pra dormir, fiz o café agora, o amor tá ali, porque o amor também tá passando o dia todo a gente trabalhando. Eu fiquei até com dózinho dele, porque quando deu duas da manhã, e a gente ia acordar pra ele me levar lá, e ele ficou comigo lá direto, porque ele não queria me deixar sozinha lá, ele tava meio com medo, e ele falou, amor, eu não vou te deixar aqui sozinha, eu vou ficar aqui com você. Eu falei pra ele me deixar lá, que eu ficava, né, e ele voltava, mas ele não quis, então ele voltou, né, ele voltou não, ele ficou comigo lá, e a gente ficou lá até agora, mais de sete horas, que a gente conseguiu, né, porque eles falaram que por conta de aglomerações, eles não queriam deixar, né, as crianças, sempre iam colocar os horários, então eu peguei sete horas da manhã, porque eu fui uma das primeiras, ainda bem, gente, ainda bem, porque teve gente que pegou lá, se eu não estiver enganada, senhas assim, que é pra bem tarde, dez horas da manhã, à tarde também, mas graças a Deus deu certo, né, gente, mas é isso, que eu queria estar fazendo desabafo com vocês, porque a gente que é mãe, passa cada coisa, viu, espero que vocês tenham gostado, um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo, tchau, tchau, meus amores.